Qual é a horinha? Vai! Xerere, xerere, do Gera Samba Porque no domingo vamos Mas vamos lá com o Gera Samba No meio do samba, mas vamos Fala que eu vou na cadeira, Deus deve Qual é a horinha? Vai! Xerere, xerere, do Gera Samba Xerere, 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 do Gera Samba Ou se você gerou, eu também vou gerar O Gera Samba Ou se você gerou, eu também vou gerar O Gera Samba O Gere, xerere, xerere, do Gera Samba Xerere, xerere, do Gera Samba Ou se você gerou, eu também vou gerar O Gera Samba Se você gerou, eu também vou gerar O Gera Samba Vem, 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 vem Minha beijude já chegou, levantando o seu escravo Balançando essa galera, é quebrado Olha o chão que já chegou, levantando o seu escravo Balançando essa galera, é quebrado E quem é a Lorinha? A Lorinha, a Lorinha Você sabe mexer, amoralinha, amoralinha Você sabe mexer Olhando põe, 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 me faz o que eu sou Olhando põe, 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 me faz o que eu sou Olhando põe, 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 me faz enlouquecer Olhando põe, 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 me faz enlouquecer Corpinho para frente, rodinha para trás Balançando põe, põe, a galera pede mais Corpinho para frente, rodinha para trás Balançando põe, põe, a galera pede mais A Lorinha, a Lorinha Você sabe mexer, amoralinha, amoralinha Você sabe mexer Olhando põe, põe, põe Olhando põe, 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 me faz enlouquecer Olhando põe, 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 me faz enlouquecer Olhando põe, 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 me faz enlouquecer Olha no põe, 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 me faz tudo crescer Tira a cadeira e abra a roda, menina, vai dançar a batinha Tira a cadeira e abra a roda, menina, é hora Desce, desce, ó, tira! Vai dançando, vai, e vai dançando, vai, e vai dançando, vai Se requebra, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai Essa menina não é capaz de botar o violão, essa menina não é capaz de botar o violão Me desce, me desce, me desce, me vai dançando, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai Oh, meu Deus, é só, é só você e eu É novo sonho salvador, é novo sonho salvador Baquerê, baquerô, é novo sonho salvador, é novo sonho salvador Baquerê, baquerô, é novo sonho salvador, é novo sonho salvador Baquerê, baquerô Saia porque é no domingo, vamos Nós vamos lá com o Gera Samba No meio do samba, nós vamos Fala que eu vou na cadeira, Deus deve Qual é a horinha, vai? Gerere, gerere, o Gera Samba Gerere, 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 o Gera Samba Ou se você gerou, eu também vou gerar O Gera Samba Ou se você gerou, eu também vou gerar O Gera Samba Ou se você gerou, eu também vou gerar